Fala aí pessoal passareiro canal Fora da Gaiola, Ricardo Fernandes, você conhece o passarinho chamado Chopin? É um passarinho que ele ele bota os ovos no ninho dos outros ele não faz nem não, ele se aproveita, é uma das espécies que é a marreca de cabeça preta também, mas o Chopin é interessante, olha aí, olha aqui aquele, olha o Chopin no ninho de sabiá dois, é o outro ovo, não vingou, olha o Chopin, esse de cá é o Chopin, o outro lá, que é lá, um é sabiá e o de cá é o Chopin coitada da Sabiá, tá ali ó, ontem ela tinha quatro Chopin aqui em cima da casa, fêmeas provavelmente atrás dela, vou botar a mim, e ela avançando nas fêmeas, nos Chopin, pra ver se espanta, mas infelizmente aquele, aquele mais pretinho é fiote dos outros, mas isso aí dá na natureza, viu gente tem várias espécies que faz isso, você curtou, gostou daquele, aquele joia aí ó, aperta aí o joinha aí e inscreve aí pra ver as novidades, abraço pra vocês hein, obrigado por assistir o vídeo aí